Tem hora pra tudo, tem, tem, você não pode esquecer Que pra ser tem que ter e vice-versa pode crer Vagabundo quer luxar de jatinho e corola Do tem, tem, você não pode esquecer Que pra ser tem que ter e vice-versa pode crer Vagabundo quer luxar de jatinho e corola Mas na realidade passa mal na sua chola O dia do morode chega, chega Na hora da rola solta um vagabundo quer luxar Vagabundo quer luxar, vagabundo quer luxar Vagabundo quer luxar de jatinho e corola Quer curtir, quer dançar, namorar e beijar E no ratatatá, o chão vai tremer, o rap vai rolar